Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje em primeira mão Uma música nossa, uma música do estilo de luxo Eu tenho o prazer de ser amigo desse cara aqui, Luandson Ele meio que indiretamente me ajudou a compor essa música Mas eu vou mostrar pra vocês, tá certo? E o mui da é grande O nome da música é Playboy Estourada, eu acho a cara da equipe Pegação Vamos embora? Mostrei a letra sim Essa letra é pura ostentação Eu já deixei a faculdade pra estudar ou desmantê-lo A partir de hoje eu tô na vida de solteiro E tá pra lá de bom, lavando o tênis com o chandão No final de semana é cobertura no neblom Se tem uísque eu tô, se tem mulher eu tô também E pra pagar a conta é só nós notar de cem A culpa é do meu pai que me obrigou a ser assim Bonito, modesto, rico e bem no fim Se liga no refrão que é assim Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado? Só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado? Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado? Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado? Celta da bagaça Fox Laranjinha Equipe Pegação Equipe Os Bichos Soltos Equipe Rapaziada Equipe Os Riquinhos de Mossoró Vamos embora! Estilo de Luxo DJ Petrônio Estilo de Luxo Braço com gravações Banda do seu paredão Aliás, Produções Lupita da Rússia Lombo Eu já deixei a faculdade Pra final desmantelar A partir de hoje eu tô na vida de soberita Pra lá de bom Lavando tênis com xandão No final de semana é cobertura no Leblon Se tem o risco eu tô Se tem mulher eu tô também E pra pagar a conta eu só mostro Cota de ser Lupita do meu pai Que me obrigou a ser assim Bonito, modesto Rico e bem de ouvir Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado Só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado Só uso roupa de marca e o meu carro é importado Só uso roupa de marca e o meu carro é importado É que me pega a som estourado Eu já deixei a faculdade pra estudar o desmantelar A partir de hoje eu tô na vida de soberita Pra lá de bom Lavando tênis com xandão No final de semana é cobertura no Leblon Se tem o risco eu tô Se tem mulher eu tô também E pra pra cá Eu só mostro a cantar E sem a boca do meu pai Que me obrigou a ser assim Bonito, modesto Rico e bem de ouvir Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado Só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado Só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy Estourado Sim, a banda do seu Paredão Quilo de Luxor Celta da bagaça Fox Laranjinha Tranquilo de Cedência Torceira Arley Filho Suede de Vogações E quem gostou da uma vai aí Aê, estilo de luxo Ô, Van A partir de quando tá lá no palco MP3 Lá no... Em todo canto A gente tá gravando aqui hoje A gente lança lá no Facebook pra vocês baixarem Playboy Estourado Destino de Luxo Não brinque não Chama Destino de Luxo Cantando diretamente pros corações apaixonados Como é que pode ser? Por telefone não se mata uma saudade E se comenta a honra porque é de verdade Tô precisando conversar pessoalmente com você Pense aí comigo Está tão longe da pessoa que se ama Sentir o gelo dela no meu sol da cama E não pena em meus braços Isso dói demais Ah, quando a saudade vem de uma vez Bola um flashback de um amor que a gente fez Você me entende, né? Sabe que não vai ser por nosso telefonema Vamos resolver nosso problema O jeito é você voltar Quero ouvir! Lá, lá iá, lá iá Volta a versão me engana Lá iá, lá iá Fala de novo que me ama Lá iá, lá iá Volta a versão me engana Lá iá, lá iá Gil do Luchão Sucesso alguém onde for? Abraço meu parceiro Daniel Cefaz Banda do Silvanidão Ex-Termões É que pode ser? Por telefone não se mata uma saudade E se comenta a honra porque é de verdade Tô precisando conversar pessoalmente com você Pense aí comigo Está tão longe da pessoa que se ama Sentindo o fio da boca e só na cama E não tem lá em meus braços Isso dói demais Ah, quando a saudade vem de uma vez Eu morro a fagina que de um amor que a gente fez Você me entende, né? Sabe que não vai ser por nosso telefonema Vamos resolver o nosso problema O jeito é você votar E o que? Lá, lá iá, lá iá Volta a versão me engana Lá iá, lá iá Fala de novo que me ama Lá iá, lá iá Volta a versão me engana Lá iá, lá iá Fala de novo que me ama Lá iá, lá iá Volta a versão me engana Lá iá, lá iá Fala de novo que me ama Lá iá, lá iá Volta a versão me engana Lá iá, lá iá Pra cima, em cima de luxo Para a equipe de entregação Tamo junto Equipe em cima de luxo Lijão Câmara O meu parceiro de Ure Para o lanço Cícero Fleta Galera da Água Nova Somos meus corações apaixonados Pra seu parceiro vovó A seleção Lá iá, lá iá 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 Lá iá Lá iá Lá iá Aqui sentado Nessa meia mesa Só um pouco de cerveja É meia companhia Essa casa tá conchinha Parece vazia E você, você novento E hoje tá fazendo o ano Porque aqui no meu carro É lagarinho, tá marcado O dia e um mês Foi a primeira vez O que me prometeu Será que se esqueceu? Todos nossos mãos Nossos filhos Nosso apartamento Na nossa lua de ferro Nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez Deixa eu me cantar aí Tchiquinho 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 Te copo sempre, sei o coração vazio Cortando o cara solitário e frio É difícil alguém me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de me agarro, quem é iludido Quem te tá no amor já não faz mais sentido Continuar nessa vida, bandida Até você voltar Tá me sentado nessa mesa Só pude um cerveja minha companhia Nesse caso tá tão cheio Parecer você, sei o seu O que você está fazendo O que é que meu calendário ainda tá marcado O dia e o mês, foi a primeira vez O que me prometeu, será que você esqueceu De todas as mãos, nossos dias, o seu apartamento Nossa lua de mel, o nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora eu sou sozinho Vou roxer ação Te copo sempre, cheio e cora sozinho Cortando o cara solitário e frio É difícil alguém me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de me agarro, quem é iludido De dar o amor já não faz mais sentido Continuar nessa vida, bandida Até você voltar Até você voltar De volta sempre, cheio e cora sozinho Tô me tornando o cara solitário e frio É difícil alguém me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de me agarro, quem é iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Continuar nessa vida, bandida Até você voltar Até você voltar Beleza galera, isso é estilo de luxo E como é que você Você não merece um porcento do amor que eu te dei Bandida Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber Você merece um porcento do amor que eu te dei Você merece um porcento do amor que eu te dei De camarote e teu bebê no gelo Curtindo na balada, só dando virote E você de lamina sem ninguém na geladeira Pra entender que amor não é brincadeira Como era você, ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem em frente pra faltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece um porcento do amor que eu te dei Eu pego no geladeira Agora, se está aí de camarote Eu pego no gelo Outro do cirote Curtindo na balada, só dando virote Sem de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra entender que amor... E bota a aliança no bolso e vamos caixar dinheiro E bota a aliança no bolso e vamos caixar dinheiro E bota a aliança no bolso e vamos caixar dinheiro As estiletes, estilo de luxo Equipe, pecação Fazer salar especialmente pra quem é comprometido Eu caí na farra, saí de casa escondido Quando era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar Pra onde é ser nada presente é um calmante Não me chuva de casa e nem abandonar amante Eu tô pagando mesmo, eu tô bancando tudo Apaixonado em casa e na rua vagabundo E aí? Bota a aliança no bolso e vamos caixar dinheiro Eu tô solteiro E bota a aliança no bolso e vamos caixar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vamos Vai, vai Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vamos Bom, bom Eu tô solteiro Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido Caí na fata, saí de casa, escondido Quando era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar Minha jogada pra gente é um calmante Eu não estou lá de casa e nem abanto na amante Eu tô pagando um beijo, eu tô bancando tudo Apaixonado em quem sai da rua Bota a aliança no bolso e vai me gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vai me gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso e vai me gastar dinheiro Cacau, pão, clube Vai! Oh! Equipe, pegação Os bichos soltou Saia pra todo o Brasil Saia divulgações Fala, Anderson! A aliança no bolso e vai me gastar dinheiro É hoje Hoje Só tomando um beijo Só tomando um beijo Só tomando um beijo Eu sou desmatelado Na farra é minha cena Só vivo embriagado Nós dois Eu gosto dessa E quando a gente se encontra lá na praça A gente moça a noite inteira na caixaça E os partelas já entraram nesse esmero E com ela não tem a pena Só tomando uma No boneco, na balada, no poste, em gasolina Só tomando uma Só, só tomando uma Só tomando uma Que eu ganhei essa menina Só tomando uma Toma, toma, toma E no poste, em gasolina Só tomando uma Só, só tomando uma Só tomando uma Que eu ganhei Celta da bagaça Eu faço laranjinha E as evoluções Mas ela é tão lorentinha É filha de papazinho É toda comportada E estuda medicina Eu sou desmatelado Na farra é minha cena Só vivo embriagado Nos dois De gasolina E quando a gente se encontra lá na praça A gente moça a noite inteira E os pés dela já entraram em desespero E com ela não tem Só tomando uma No boneco, na balada, no poste, em gasolina Só tomando uma Só, só tomando uma Só tomando uma Que eu ganhei essa menina Só tomando uma Só, só Toma, toma, toma Toma, toma, toma Só tomando uma Só, só tomando uma Só tomando uma Que eu ganhei essa menina Agora sim, é hoje Hoje É hoje É hoje É hoje Hoje Eu tenho a proposta A gente se envola E perde a linha a noite toda Hoje Eu sei que você gosta Então vem cá e gosta Que assim você me deixa louca Mas, assim Você gosta Hoje Quero mais Hoje Porque eu quero te pegar Doçoso Hoje É hoje É hoje É hoje Hoje É hoje É hoje É hoje É hoje 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 É 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 hoje Hoje É hoje Tá falando que eu virei passado Quem já tá até de novo namorado Será? 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 Diz que piou, foi nojo de mim Que agora pra você tomou tudo errado Será? 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 Diz que me odeia, mas o mundo não me ama Diz que fica longe, mas sonha nós dois de coxinha na cama Todo mundo sabe que por mim você é louca Você vai o da minha vida, mas seu nome não sai Onde tem ódio, tem amor Onde tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos voltar de novo Onde tem ódio, tem amor Onde tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos voltar Tá falando que eu virei passado Que já tá até de novo namorado Será? 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 Diz que piou, foi nojo de mim Que agora pra você tomou tudo errado Será? 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 Diz que me odeia, mas seu coração ia Júnior Rico, do zoião ainda E nós dois de coxinha na cama Todo mundo sabe que por mim você é louca Você saiu da minha vida, mas seu nome não sai Onde tem ódio, tem amor Onde tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos voltar de novo Onde tem ódio, tem amor Onde tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando, nós vamos voltar de novo Manda do seu paredão Chilo do meu chão Para o chãozinho Salta da bagaça Quero ouvir o barulho da galera Estilo de luxo Essa é a banda do seu paredão Vamos brincar assim Parece loucura, amigo Que eu vou te contar, por favor, atendite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amigo Que eu vou te contar, por favor, atendite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem Eu me dei bem Tô tipo cachorro O nosso filhão fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem Eu me dei bem Eu me dei bem Eu me dei bem Ela fez uma vez Ela me adorou E agora me tirou E o que? E não Só eu e ela Agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Não quer mais fazer amor Só eu e ela Agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Chama na peca Do meu dedinho Na poteca Chilo de mochão Grava gravações Pra que eu sou deles Buda produções Racha pé Parece loucura, amigo Que eu vou te contar, por favor, atendite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amigo Que eu vou te contar, por favor, atendite A mina que eu fico é louca Por favor, atenditação Eu me dei bem Eu me dei bem Eu tive cachorro no osso Minha vez do velho Fica orgulhoso Eu me dei bem Uma morena e uma loura Ela fez uma vez E adorou E agora me tirou E o que? E não quer mais fazer amor Só eu e ela Agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela E não quer mais Só eu e ela Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Cone de divulgações Vai, destino de luxo Traz o meu equipe, rapaziada Oh, sofrência Olha que eu não sou de figar Se você andando é sem amor Sem um beijo assim, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Que sou melhor eu tô arrependido Que não faldei o seu O que não faldei o nosso O que eu perdoe o sentimento O que eu perdoe o que eu perdoe o meu calor Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha Sua boca é minha Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha Sua boca é minha Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha Eu vou sonificar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Que sou melhor eu tô arrependido O que não faldei o seu As frases de amor que eu não faldei o nosso O que eu perdoe o sentimento Até parece impossível Que sou melhor eu tô arrependido Que sou melhor eu tô arrependido E o que eu perdoe o meu calor Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo Olha que sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo Ai, 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 boca minha Ei, que estilo Cícero Cleiton Cícero Cleiton Sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu sofro de ressaca Avisar pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha e viou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas que o mundo dá Não adianta, vai ser tempo que passa E eu tenho certeza que o mundo vai girar E ainda nessa vida você vai me pagar Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Equipe Pegação de Guasalhos Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Sofro de ressaca, mas não morro de amor Sofro de ressaca, mas não morro de amor Alô, Gênesis, o Samuel Equipe, rapazes, a gente lá com a Nova Alô, Carlos Alô, Cícero, Cleiton E esse é o bicho solto Amizado, teu orgulho, que a minha saudade Criou vergonha e virou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das notas que o mundo dá Não adianta, faça o tempo que passar Eu tenho certeza, o mundo vai girar E ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, 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 oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca Alô, van, van, gravações Grava isso daí, menino Vem, vem, meu amigo, vem, vem, som Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar Te amo, é só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Mostra a voz Tô com voz de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse mar Diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco, louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor, é só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Tô com voz de quem bebeu Tô com voz de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse mar Diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco, louco pra te amar Eu tô louco, louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu pensei Por um você do meu eu te perdi Nem me esqueci, fiquei parado em tudo Em estado de choque, fiquei surdo Naquele momento de japonês Naquele momento de japonês Chino de um chão Alô, Cêncio Samuel Alô, Anderson Chupita da Range Rover Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Mas desmaiei Mas desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu pensei Por um você do meu eu te perdi Por um você do meu eu te perdi E eu me esqueci, fiquei parado em tudo Em estado de choque, fiquei surdo E naquele momento de japonês Naquele momento de japonês Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo Trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo Trazia você pra mim Ei, mãe Fala com a vovó, aê Ela é aposentada, mãe E a senhora também é Ei, mãe Preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Eu quero andar de chinerai E todo mundo tem chinerai E o Cielo tem chinerai O Cielo tem chinerai Até Kalina tem chinerai O Cielo tem chinerai O Cielo tem chinerai Até Adane tem chinerai Pois todo mundo tem chinerai Conheço o tal de vida em chinerai Só tem um cara nessa banda que eu conheço Que não anda de chinerai É Lucas Lucas Santana que só anda de pop sem Não sei porquê Mas tá certo Depois eu canto pra ele andar pop sem Né? Ei, mãe Fala com a vovó, aê Ela é aposentada, mãe E a senhora Alô Boas lembranças Ei, mãe Preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Eu quero andar de chinerai O Cielo tem chinerai E a galera tem chinerai No Barraco tem chinerai E o 자�inho tem chinerai Sério sói com chinerai Tenho gravaçõesham Tenho gravações Tenho derests Rainha Cadê Suede, Achiderai Bando do seu paredão Ei mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Eu quero andar do Xinerai E todo mundo tem Xinerai Cicerocleito tem Xinerai E Luança tem Xinerai Até Carlinja tem Xinerai E todo mundo tem Xinerai Até Adani tem Xinerai E Upa-Lupa tem Xinerai Conheço o tal de DJ Xinerai Mas não diluxou Banda do seu paredão Até Xiu-Tso-Sontar de Xinerai Ali Bob Cé É oi, gravações Alô, Alessandro E hoje eu vou beber Estilo do Xinerai Hoje eu vou beber Sei que a fila anda, a minha catraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da vila Sei que a fila anda, a minha catraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da vila Se a bebida te complica O teu namoro Sai dessa vida Descomplica Ninguém se amarra Porque alguém terminou Seguro, ninguém morre E amor E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Sei que a fila anda, a minha catraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da vila Sei que a fila anda, a minha catraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da vila Minha é uma arte Pega isso, faz parte Beijar na boca Pega isso, faz parte Beijar na boca Se a bebida Te complica O teu namoro Sai dessa vida Descomplica Ninguém se amarra Porque alguém terminou Seguro, ninguém morre de amor Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Lá com a turma no barraco Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber É meu dentinho Não bater no swing Ah, sim Me viu na noite Conchando e o Paraná Sou eu que faço A distância Do lado tem a Carisa No outro tem a Luísa A Gabi, a Rafaela O gelo e o gacete Deixa eu parar no coxo Pra fazer o aquecimento Vou chamar minha galera Onde tiver forra A voz vai cair dentro Olha que eu vou me embriagar Eu trouxe até o meu garçom Por mordomia Tudo intrudio O uísque Esperem pra história Cochando Hoje é derrame de cachaça Tô na farra Tô na bagaça Ela não sossega Faz que quer Capul no carro Se deixa fazendo Já sei Deixa eu parar no coxo Pra fazer o aquecimento Vou chamar minha galera Onde tiver forra A voz vai cair dentro Olha que eu vou me embriagar Eu trouxe até o meu Nação por mordomia Tudo intrudio O uísque Esperem pra história Cochando Hoje é derrame de cachaça Tô na farra Tô na bagaça Cícilo 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 Filho Cícilo Chegando mais bala, vai para os coletes Chama a dentinha na batalha DJ Petrônio Gosto tanto do seu nome que eu falo direto Priscila Chilo de luxo Minha mãe vive reclamando porque não paro em casa A minha vida é só cachaça Com a galera farreando todo dia No meio do mundo do forró com as gatinhas Quatro da manhã ela ligou pra saber E aí meu filho, como é que tá você? Eu disse mãe, vixe, já tô pirado Tá tudo rodando, tá tudo embaçado E aí? 98% óculos, 2% de agosto Ei, maninha! 98% óculos, 2% de agosto Ei, eu disse tombebo de 98% Ei, swing Ei, eu disse tombebo de 98% 2% óculos, 2% de agosto Ei, eu disse tombebo de 98% Tô pebo de 98% Celta da bagaça Fox, Laranjinha Minha mãe vive reclamando porque não paro em casa A minha vida é só cachaça Com a galera farreando todo dia Do meio do cara dos dois da manhã Ela ligou pra saber E aí, havinga, como é que tá você? Eu disse você, mãe, vixe, já tô pirado Tá tudo rodando, tudo embaçado 98% alto e 12% de agosto Estou no meu pude 98% alto e 12% de agosto Ei, maninha 98% alto Cícero, Fleta Ei, maninha Ai, bombom E 12% de agosto Eu disse, tô no meu pude Estilo de luxo Mais uma vez Bêbado, novamente Trêbado, outra vez Tomorrow, yes, forever Suais divulgações E esta negativa vez Beleza, olha Polo Clube Vamos embora fazer sucesso, Rafa Esse é pra quem tá apaixonado Vamos embora, dentinho É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Arrependida Vou não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama E ter momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama E ter momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Alô, hein, meu Dá-lhe, dentinho Esse é o pedra dos teclados Esse é a minha banda, sou Esse é o ilusivo Alô, com o Anderson Equipe, as minhas horas O que eu sou que tira com a alma É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Arrependida Vou não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama E ter momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama E ter momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Eu já perdi a cara em nome do amor Mais de mil vezes sentando a ser bar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver A tempo de se amar vai dar Só quero lembrar Quando durar Hoje é uma intenção de mentir Se acaso acontecer Amanhã você me deixa Eu não vou se culpar Já tô preparada Aqui na vida Nem tudo é pra sempre Eu já perdi a cara em nome do amor Mais de mil vezes eu vou arriscar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só quero lembrar Quando durar Quando durar Hoje é uma intenção de mentir Se acaso acontecer Amanhã você me deixa Não vai ser culpa Já tô preparada Aqui na vida Nem tudo é pra sempre Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só quero lembrar Só quero lembrar Quando durar Quando durar Hoje é uma intenção de mentir Se acaso acontecer Amanhã você me deixa Não vai ser culpa Tô preparada Aqui na vida Nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Alô 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 Gil Dásio Essa é tua menina O nome dele é Bobo Bozão Diel do Arque Sabe aquela menina sentada ali Tão desconfiada com o olhar inocente Já foi doente Já foi doente naquela mulher Sei que agora Ela até tá olhando pro lado Tão sem graça Olhando o presente e o passado Conversando de outro assunto Ela já sabe qual é Isso é muito boa Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você gerou pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que é pálido No cabelo dela Ontem foram tristes Mas me capaz de ser O que ela sempre quis Faz ela feliz Alô meu vaqueiro Junácio Esse é pra você meu filho Isso é minha banda Estilo de louço Que é pra você dançar e curtir Alô os bichos frutos Alô o cícero Cleiton E sabe aquela menina Sentada ali Tão desconfiada Com o olhar E não senti Tudo isso Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve tá olhando pro lado Tão sem graça Olhando o presente O passado Começando de outro assunto Ela já sabe o que é O que é O que é Eu sei que tchau A minha vida Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer E promete pra mim, o que você jurou pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela dança que repare no cabelo dela A opressão foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim, o que você jurou pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela dança que repare no cabelo dela A opressão foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Chega pra cá, meu Deus, amigo Beleza, olha Vamos fazer um forrão das antigas, né? Vai, Petrônio, puxa aí Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi um bom Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais que eu Sem você é sorridão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por quê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não Não, não, não E diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não vai embora, não Não, não, não Não, 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 não Não vai embora, não Eu só sei Que minha vida Não tem mais dor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não Não, não, não E diz por que não vê E não vê Que esse coração Coração Sofre e diz que não Não, não, não Estilo de luxo Valeu, Cacau, bola do clube Rony Santos Vinte anos depois Valeu, Bombom Melhor assim, cada um é do seu lado Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Não vou afim de amar sem ser amado Não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sei inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar Que já é culpa do cuidado do seu coração Mas sei inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam o seu Melhor esquecer Volto atrás Vem, me anjo Te amar nunca mais Estão quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam o seu Melhor assim Eu volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Você não soube entender os meus apelos Afaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sei inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Já me ocupando o cuidado do seu coração Mas sei inútil dizer Voço, quem é o seu coração A voz do seu coração Mas sei inútil dizer Por fim, eu não sei o seu coração Como é que você tem Diz, pessoal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam o seu coração Melhor esquecer Não volto atrás Bem, eu juro, te ama nunca mais Estão quebrados, não poda jamais Sonhos feridos, não curam, não sai Melhor esquecer Não volto atrás Bem, eu juro, te ama nunca mais Sonhos feridos, não chão Chegando mais, sucesso Quero ver Tá pensando o quê? Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces eu vou mais Me conquistar Ah, se eu soubesse Que esse ano seria apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real era a mais pura ilusão Não ia te amar Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que falavam Que falavam Que falavam Que falavam Se eu falavam Se eu não te desco emboção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei Mas acreditei Palavras doces Palavras doces Não vou mais Me conquistar Me derramar você que o dia vai se arrepender Pois ninguém no mundo mais Se eu vou tanto você Quando cair a ficha Você vai querer voltar Me derramar você que o dia vai se arrepender Não ia te amar Não ia te amar Se eu não te desco emboção Se eu não te desco emboção Se eu não te desco emboção Não ia te amar Sentir na pele Sentir na pele O que eu senti Ao me deixar Palavras doces Não vou mais Me conquistar Não Vamos embora Estímo de luxo Estímo de luxo Estímo de luxo Estí? Não dá prazer Feliz continua assim Não dá prazer Eu sou feliz Não dá prazer Porque você não quer me entender Não dá prazer Aí some Todo isso Fazia essas coisas Que você me falou Eu acreditava Que eu sempre tava só Com as minhas notasias Eu quero te amar Te fazer feliz Ao meu lado Eu amo você Meu amor Quem sabe o que é daí? E o que? Não dá Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Você é sempre seu Eu juro Você é sempre seu Eu quero também Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Vaqueirando a mim Até parece que eu não presto Você joga tudo em mim É melhor você acreditar Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Você é sempre seu Você é sempre seu Eu juro Você é sempre seu Você é sempre seu De novo De novo Nunca imaginei Você é sempre seu Eu me entreguei pra você Eu sei Quando menos Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Digo que te amo E você nunca acreditou Mas tudo pra você foi Eu sempre te amo Você saiu por aí Assim E nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Você fugiu Acabou com minha vida Acabou com minha vida Não tem tudo pra mim Não tem nada Desenvolvimento Se você não perdo E te disse Parabéns pro meu amor Você é a minha Mas no som Em outros corações Por mais que eu tente, eu não quero jamais Você é a minha filha A chave do céu para eu viver Show do show! Você se foi, acabou com minha vida O silêncio é minha palavra, eu não sei mais Quem sou, sem você eu confeto Meu caminho é tão deserto Com o tempo que passou, você fugiu De mim Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Me aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Acontece contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Se aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos até os namorados, eu te juro Prontinho, cheio de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Comento te amar Amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Mas eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Mas eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Diretamente, dilatar, simbora! Hoje eu acordei sentindo a falta de você Saudade de você, saudade de você De manhã só pra te ver Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, te amei demais De te dizer do meu jeito, te amei, te provei Que meu amor foi o mais profundo Foi cruel, chorei, chorei Hoje eu acordei sentindo a falta de você Saudade de você, saudade de você De manhã só pra te ver Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Hoje eu acordei sentindo a falta de você Saudade de você, saudade de você De manhã só pra te ver Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Bora, Cacá, Bolo Clube 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 Que tá comparecendo aqui O putiquinho da discote Toda a galera da Lagoa Nova E vamos demais forró Eu amava alguém, me enganei Me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção Acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber a tcheo de aquaria Vem pra minha mesa que hoje é open bar A noite não tem hora pra Se embora, amor, amor Vou dar virote, vou dar virote Vou dar virote Pode chamar o seu mundo Vou dar virote Sou pata, sou estourada E essa vida é pra quem pode Vou dar virote Galera de Lagoa Nova Eu amava alguém, me enganei Me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Altos Pois só ilusão, decepção Acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é open bar A noite não tem hora pra acabar Vou dar virote Vou dar virote, vou dar virote Sou pata, sou estourada E essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar o seu mundo Vou dar virote, vou dar virote Galera de Lagoa Nova Sou pata, sou estourada E essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar o seu mundo Vou dar virote A gente tá chegando no final do nosso show A gente vai fazer a saideira, tá certo? E a gente vai encerrar com a nossa Pra ver se fica na cabeça de vocês assim Abraçar a equipe, pega a ação também Celta da bagaça Fox Laranjinha Eu já deixei a faculdade pra estudar o desmantel A partir de hoje eu tô na vida de solteiro Lavando tênis com chandon No final de semana é cobertura no Leblon Se tem ruiz que eu tô Se tem mulher eu tô também E pra pagar a conta eu só mostro Nota de senha A culpa é do meu pai Que me obrigou a ser assim Bonito, modesto, rico e bem novinho Eu só uso roupa de marca e o meu carro é importado Fazer o que? Fazer o que? Se eu sou唱 Não é o problema é estourado Só uso roupa de marca e o carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Só uso roupa de maca, meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Eu só uso o Polo Clube, meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Eu já deixei a faculdade A partir de hoje eu tô na vida de solteiro Dá pra lá de bom, lavando o teto, escochando No final de semana é cobertura no negócio É o risco que eu tô, se tem mulher eu tô também E pra pagar quando eu só mostro a tarde Sem a culpa é do meu pai, que me obrigou a ser assim Bonito, modesto, rico e bem novinho Botão de Santos! Eu só uso roupa de maca, meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Eu só uso roupa de maca, meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Equipe pega, seu tá estourado Estourado, fazer o que? Eu só uso roupa de maca e meu carro é importado Eu já deixei a faculdade A partir de hoje eu tô na vida de solteiro Dá pra lá de bom, lavando o teto, escochando No final de semana é cobertura no negócio Tem o risco que eu tô, se tem mulher eu tô também E pra pagar quando eu só mostro a tarde Sem a culpa é do meu pai, que me obrigou a ser assim Bonito, modesto, rico e bem novinho Eu só uso roupa de maca e meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Eu só uso roupa de maca, meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Só uso roupa de maca e meu carro é importado Fazer o que se eu sou o Playboy estourado Fox, paulo, sim Fox, laranjinha, pai Celta da bagaça Você vai tocar lá, hein? Gil do Luz, chamando do seu paredão Não há nome que a gente não desace Obrigado, galera Até a próxima, se Deus quiser Valeu, valeu Tchau Obrigado, obrigado Valeu, Motequim Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma